Eu te vi chorar Mostrar meu amor E assim curar a tua dor Vem pra mim Te cuidarei Quero beijar os teus lábios tão doces E acalmar todo o teu sofrimento Amor, vem pra mim Te buscarei E te amarei como nada no mundo Te amou, vem pra mim Vem pra mim Eu sei que a solidão levou embora o amor Mas somente uma palavra vai curar a tua dor Tem que me provar que é verdade Porque escrevi tantos versos Em busca da felicidade Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Te cuidarei Quero beijar os teus lábios tão doces E acalmar todo o teu sofrimento Amor, vem pra mim 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 Te buscarei E te amarei como nada no mundo Vem pra mim 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 Vem pra mim